José, Edmar e Nona Tinho É a 49ª edição do Festival de Oleiros do Norte e Nordeste Aqui em Teresina É o segundo mais antigo do país O primeiro com 54 edições é as jazeiras E aqui quase meio século, coisa bonita demais Tudo pronto? José Edmar também Pra essa dupla, mote em 7 sílabas Atenção poetas, atenção plateia Aos poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Isso é o mote em 7 sílabas Aos poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Cadê os aplausos do povo da cantoria? Para os nossos grandes retadores José Edmar e Nona Tinho Na nossa atualidade nós temos bons cantadores Grandes improvisadores da mais alta qualidade Porque falando é verdade Cantamos com alegria Mas quando é chegado o dia O povo, um Deus nos convida A poeta, longa vida pra dar vida à cantoria O cantador do sertão É o astro do repente E pra animar a gente Vem trazendo a profissão E ninguém sabe a dimensão Que tem sua poesia Porque ela contagia Até a alma escondida Aos poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Morreu por Paraíba O sinal do pai é o Palisseu Manel Chodô Repentista soberano Depois para outro plano Silvio Grangeiro partia Eu rogo a Deus todo dia Uma existência cumprida A poeta, longa vida pra dar vida à cantoria O poeta, longa vida pra dar vida à cantoria O poeta indo embora Morar na eternidade Vai, porém, fica a saudade No lugar onde mora A família inteira chora Na humilde moradia Que a casa fica vazia E a esperança despida As poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Morreu Pinto do Monteiro Morreu Pinto do Monteiro Já que a morte é natural Zé Pafino e Lourival Águi do mesmo viveiro Pinto foi um artilheiro Muito bom de artilharia Foi na sua garantia Prego de ponta batida As poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Só quem tem um dom sagrado Faz o que o poeta faz Não sendo, não é capaz E por Deus sendo inspirado Seu verso sai recheado Com plena sabedoria E a sua poesia Não sai curta e nem cumprida Aos poetas, longa vida pra dar vida à cantoria O Paulo de Pérez foi cantar No céu suas poesias Também Sebastião Dias Um poeta potiguar Tabira vive a chorar Cidadão de ré de dia E Eliseu vitania E Eliseu vitania Há anos fez sua ida A poeta longa vida pra dar vida à cantoria O mundo perde o sabor Se algum desaparece E tudo que ele oferece Inverse canção de amor Vai se transformando em dor E o coração atropia Por causa daquele dia Da sua triste partida As poetas, longa vida pra dar vida à cantoria Que há dois aplausos Aplausos, aplausos das poetas Donatil e José de Mar Concluindo a missão por hoje Vamos Pra mais uma grande dupla